O Carinho já está fumando, certamente está nervoso, é Lorde, todo mundo está, é final de campeonato brasileiro. O Carinho, eu queria que você falasse qual foi a última instrução que você passou para os seus jogadores. Boa tarde. Tranquilidade, que nada se define hoje. Tenha um calma para poder desenvolver tudo aquilo que trabalhava durante a semana. É o conjunto que pode levar o Flamengo a esse título de campeão brasileiro, Carinho? Somente o conjunto, somente o conjunto, nada de individual. Eu acho que o grupo tem que estar forte para chegar ao final. Explicações do técnico Carlinhos do Flamengo aqui no banco, Eli. Perfeito, Tata. O senhor José Roberto Wright ainda não fez o sorteio e eu precisava ver o que está escrito naquela fita do Renato. Segura aí, Silvio, que eu vou ler lá dentro. Segura, meu filho, segura e largo. Tem outro detalhe também, se o juiz, por exemplo, não quiser que o Renato jogue com a fita, o nosso Eli Coimbra pode perfeitamente auxiliar o Renato Gaúcho em colocar a fita ali. Eli, que nos idos de 60, foi um médio volante absolutamente competente dos juvenis do Santos Futebol Clube. Certo, senhor? Certo. É isso aí. Agora, você vê, Gerson, Silvio e meus amigos da Bandeirantes, que o Gil está visivelmente preocupado com o início do jogo. Dizem as más línguas que muitos gols que decidem os clássicos surgem nos 10 primeiros minutos ou nos 10 últimos minutos. Quando o cara acha que o jogo já está ganho ou que vai ser 0x0, aí toma um gol. Ou se no começo do jogo, quando às vezes não está suficientemente aquecido e de repente toma um gol. Se é um jogo de campeonato, de turno e retorno, que dá para você recuperar, é uma coisa. Agora, numa decisão de campeonato, é outra coisa, né, Gerson? É verdade, Juarez. Agora, isso é de praxe. Todo treinador diz isso. Olha, presta atenção nos primeiros 10 minutos, primeiros 15 minutos. Dá uma segurada, vê se é esse o esquema mesmo que nós conversamos do adversário, logicamente. Vê se o Júnior vai pintar pela direita mesmo, vê se o Zinho vai jogar pela esquerda mesmo, ou se ele vai trocar de lado. Na troca de lado, nós não vamos trocar a marcação, nós vamos segurar aqui por setor e não acompanhar homem a homem. Tem, todo treinador diz isso, isso é básico. E os próprios jogadores dizem isso. Agora, o Gil está preocupado exatamente com o setor dele de meio do campo, porque do outro lado existem dois grandes jogadores, que pensam, três grandes jogadores, o Idemar Júnior e Zinho, que podem, num lançamento, tá certo? Arrebentar com o jogo no início, como você falou muito bem, Juarez. Por isso, a preocupação desse meio do campo do time do Botafogo, que deve ser a preocupação também do Carlinhos, porque pode acontecer a mesma coisa pelo outro lado, porque tem na frente o Valdeir e o Renato, que são dois jogadores rapidíssimos, e lá no meio do campo tem o Pico e o Carlos Alberto Dias, que são lançadores também. Então, a preocupação dos dois treinadores, eu acho que é uma preocupação correta, e principalmente se baseando no meio do campo, que é a partir do meio do campo que você ganha qualquer jogo ou perde qualquer jogo. Bom, eu já estive lá com o Renato, lá dentro, e o Renato, inteligentemente, durante a semana, ele treinou com uma fita branca na cabeça, e falou, olha, quem quiser me patrocinar, o espaço está aberto, evidentemente que ele arrumou um patrocínio. Eu não posso falar o que está, porque eu não estou ganhando nada para dar o patrocínio do Renato, mas ele, eu perguntei, Renato, está levando uma nota aí para jogar com essa fita, com esse nome aí? Ele falou, estou, claro, claro, claro. Então, Silvio, é isso aí. É, se pode até falar, se depois ele se comprometeu de pagar a fatura, aí não tem problema nenhum. Já foi sorteado o campo, vocês viram ali os dois capitães, Júnior pela representação do Flamengo e Carlos Alberto Santos pelo time do Botafogo. Parece que o Flamengo vai ficar aqui à nossa esquerda, e parece também que quem ganhou o Tox foi exatamente o capitão Júnior. E a festa da galera continua. É realmente a torcida alegre. Esse aí trouxe um jacaré. Veja você. Já falaram tudo o que tinham que falar os nossos comentaristas? E no momento em que o senhor José Roberto Wright recebe lá a placa comemorativa, sua homenagem por 1.200 jogos, que você tem que respeitar, evidentemente, a Rede Bandeirantes aproveita para dizer a Benjamin Wright, pai do José Roberto Wright, um dos maiores comentaristas que o Rio de Janeiro já teve, e que segue os trabalhos da Bandeirantes religiosamente, principalmente quando o Wright está afetando, e que às vezes acha, como pai, evidentemente, como ex-comentarista, que a gente pode ser um pouco duro com o José Roberto Wright. Não, não é isso. A gente só fala, evidentemente, da parte técnica do árbitro. Agora, eu acho que toda a energia que o senhor José Roberto Wright armazenou e guardou durante o Campeonato Brasileiro desse ano, ele armazenou para usar agora, porque ele sabe que agora é o momento da decisão e vai acompanhar, como todos nós criticamos, mais de perto os lances, acho que ele vai acompanhar em cima, para não ter erro, viu, senhor? Bem, o Renato parece que tirou a fitinha da cabeça, pelo menos é aquilo que está acontecendo ali no meio do campo agora, quando ele cumprimenta o jogador Nélio do Flamengo, enquanto que o Ricardo Cruz fica aí com a sua... com a sua aguinha atrás do gol, deve ser uma água benta. O Gilmar não tem nada no gol dele, nem toalha, não tem nada. E nós vamos para a grande decisão do campeonato, primeira grande final entre Flamengo e Botafogo, no Rio, 17 e 9 minutos, acerte o senhor aí, que eu vou arredondar o meu aqui. A torcida já começa a fazer a festa, temperatura de 22 graus. Vai sair jogando o Botafogo. E observa-se neste instante, um minuto de silêncio no maior estádio do mundo. Está valendo! Vamos ver o que acontece. Quem é que ia falar ali? Não, eu ia dizer que o minuto de silêncio é pelo dirigente do Flamengo, Sinforino Garcia. Começa a se trancar aqui a equipe do Botafogo, lá atrás, Márcio Santos. Observa, estuda, vê a posição do Carlos Alberto Dias, vê lá na frente. Tentou encostar por ali o número 11, que é Pingo. Botafogo, como disseram os nossos comentaristas, vão tentar segurar a Marimba aqui, como o Flamengo, nos 10 primeiros minutos. Lá para frente, para correr o ataque do Botafogo. Toca agotado, recebe o capitão do Flamengo Júnior. 791 jogos com a camisa do Flamengo. Júlio César joga aqui do lado direito com o Fabinho, que entrou no lugar do Chávez. Foi obstruído na tentativa de passagem de bola por ali. Júnior já tentou meter do lado de cá. O Flamengo tenta chegar no Cucuruto. Acerta com certa lá atrás, René. O José Roberto diz que a falta foi cometida e ela é marcada contra o Flamengo. A primeira, a primeira reclamação é imediatamente colocada no seu devido lugar pelo árbitro, quando o Fabinho reclamava de uma falta cometida em cima do Piquete. Olha a briga dos dois de novo. Está levando vantagem. Trabalha por ali o capitão do Botafogo, Carlos Alberto Santos. Para por lá, o Wilson Gotardo. Tentou se mandar a travada de Wilson. Seu cara do René tentando... Oh, Márcio Santos. Baixa ela, Neném. Fica meio complicada daquele lado. Observe a sua rapaziada, está chegando junto logo cedo, hein? René. Primeiro lateral, Flamengo tem pressa. Fete a pelo meio, o Gaúcho. Opa! Tem que dar cartão, seu Eli Coimbra. Eu acho que o Zé Roberto não vai dar o cartão. Agora, quem bobeou foi o René, que ficou reclamando de um lateral para o árbitro, e não viu o jogador do Flamengo. Nélio bateu rápido o lateral e quase complica. Esse tipo de coisa e decisão não pode acontecer. Você observou bem na repetição. Aí uma entrada dura, maldosa, contra o jogador do Flamengo, Querazinho. Júnior perto da criança para levantar. O Nélio está dentro da cozinha. O Gaúcho fica na entrada da grande área. Chega por ali também Júnior César. Olha com que carinho o capitão do Flamengo passa a manteiga nela. De um outro ângulo, você vê a marcação Carlos Alberto Santos e ali está o René. Vai a cobrança que favorece. E é na subida do Carlos Alberto Santos, primeira de campanha do jogo, quando está caindo o arqueiro Ricardo Cruz. Ele coimbra. É porque ele saiu na tentativa de dar um choco na bola, tirar a bola dali. E bateu no jogador do Flamengo, enquanto que a bola era aliviada pelo Márcio Santos. Bandeirantes, o Canal Olímpico. Tenha mais sabor na decisão. São João da Barra. O Cunhaque do Milagre. Emissoras Bandeirantes espalhadas em todo o território brasileiro. TV Bandeirantes, Canal 4, Brasília. TV Bandeirantes, Canal 10, Porto Alegre. TV Bandeirantes, Canal 7, Belo Horizonte. TV Bandeirantes, Canal 2, Curitiba. TV Bandeirantes, Canal 7, Salvador. TV Amazônia. Canal 4, Macapá. No Amapá. TV Brasil, Oeste. Canal 8, Cuiabá e Mato Grosso. Parece que já está tudo em ordem com o goleiro do Botafogo. Já que estamos falando em goleiro, pelo nome que se anunciou aqui no Maracanã, Sinfonino Garcia, foi o falecimento do grande goleiro do Flamengo, Garcia. Cuja equipe era Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Daquinha e Jordão. Joel, Rubens, Índio, Benítez e Esquerdinho. Tenta se desmanchar por ali a equipe do Flamengo. Outra faltadura do defende do Botafogo, marcada mais uma vez em cima do Zinho. É a segunda faltadura que recebe o número 11 do time do Flamengo. Está valendo. O Júnior se mete pelo meio, Zinho encorta. A vestida do Flamengo é feita de um opiá. Bate por ali o Demilson, tentando fechar e evitar a vestida do Flamengo. Vem do lado de cá para onde está colocado o nosso Júlio César. Tiro de meta que favorece a representação do Botafogo, ele com o Ibra. O Silvio, eu já tinha ido lá falar com o Tatá, exatamente porque eu fiquei em dúvida com relação ao minuto de silêncio. Me pareceu o placar do Maracanã não está dando as lâmpadas direito. Eu fiquei em dúvida e lembrei do Sinfoniano Garcia, que foi goleiro do Flamengo. Foi ele que faleceu e vocês já disseram aí, eu estou só confirmando. É porque outro dia o placar do Maracanã matou um negro que não tinha nada a ver, ele estava vivo da Silva, era o Sabará. Sabará anunciou a morte do Sabará. O Sabará começou a ligar para tudo contra a rádio. Olha, eu estou vivo, nego, eu estou vivo, não morri não. E quem anunciou foi o placar do Maracanã. Pau, pau está cometida pelo Valbera. Ele meteu a mão, empurrando o jogador Júlio César, que aliás, foi colocado no time por influência do Júnior. O Júnior acha que o Júlio César é um grande jogador e aproveitou a má fase do Paulo Nunes e acho que convenceu os jogadores e o Carlinhos a colocar o Júlio César. Ele entrou no time e melhorou. Na repetição, você pode observar muito bem a informação do repórter ali com o Indra. Tudo o que ele falou acabou acontecendo na imagem. Cobrança de falta que favorece a equipe do Flamengo, prepara-se para bater na criança Júnior. Olha como é que fica a confusão dentro da cozinha. Subiu, tirou lá de dentro, conseguiu arrumar a casa do Botafogo Renato. O trabalho de Zinho apertado ali pelo Dias. Mais uma falta em cima do jogador do Flamengo. A Loteria Instantânea Federal está torcendo por você. Compre um bilhete da nova instantânea da Caixa Riqueza Ecológica e concorra a prêmios de até 80 milhões de cruzeiros. Instantânea Federal, você nunca raspou nada igual. Vamos completando 6 minutos e 10. Zero Flamengo, zero Botafogo. Toca Júnior apertado ali pelo Renato. Tenta sair jogando ali atrás do Demilson. O Arbitragem parando o ataque do Flamengo. O posicionamento ali exatamente é onde aconteceu. E a autorização já é feita. Sobe Gotardo. Meteu na caixa, serviu a Júnior. Vem buscar serviço aqui atrás do Inemar. Aí ligação, o Nélio. Não se arrisca como se arriscava o Charnes do time do Flamengo. Lateral esquerdo o Fabinho. E agora uma falta dura também em cima do centroavante Gaúcho. Do lado de lá, ninguém do Botafogo viu o DC Piala. Vem o Flamengo, vai meter no segundo palco. Olho no lance, na punta da bota. Arruma lá atrás o René. Puxou contra o golpe aqui. A equipe do Botafogo tenta trabalhar por ali. Carlos Alberto Dias. Bem aberto do lado esquerdo ao número 9, que é Piquete. Vem acompanhado por trás ali ao Waber. Metida de bola para o Piquete. Partiu para cima dele. Gotardo pega a rebarba com certa casa do Flamengo. Vai dando vantagem à arbitragem. Joga Júnior. Zero Flamengo, zero Botafogo. Se manda pelo lado direito o Fabinho. Vai tentar meter no meio onde está colocado o Gaúcho. A preferência é para o Nélio. Agora sim o centroavante. O Fabinho não desceu. E ela, como você vê, fica de graça para a retaguarda do Botafogo. Vamos para 7 minutos e 35, 0 a 0 no Maracanã. Primeira partida da final, Botafogo Flamengo, Campeonato Brasileiro 92. E agora não deixaram o Renato botar o pé na bola. Zinho. Abre pelo lado esquerdo o Júlio César. Trabalhou aqui pelo meio o Wilson. Olha a medida de bola. Está por ali o Piquete. A tentativa para o Renato, antecipação do Pia. Encostando o Júnior. Vai partir para cima. O Flamengo tentou a chupeta dali. Olho no Lefe. Marca. Falta o senhor José Roberto Raide. Não marcou não. E não houve falta. O jogador Júlio César se atirou. Depois que tinha perdido o passo, perdido o domínio da bola, ele se atirou. O José Roberto está certíssimo. É, na repetição dessa vez ela enganou. Eli Coimbra parece que o jogador do Botafogo travou a perna do jogador do Flamengo. Nós temos uma câmera hoje, meu amigo, que ela pega tudo, Gina. Se você respirar aqui, ela pega. É, mas quem não respirou até agora foi o Botafogo. Porque o Flamengo entrou tentando impor o ritmo de jogo. Surpreendentemente o Botafogo se engole. Eu acho que está buscando essa respiração a qual você se referiu. Para depois tentar impor o seu jogo. O Flamengo veio e saiu para matar o Morre aí. Vai sair jogado aqui atrás o guarda-metas do Ricardo Cruz. Na ligação que é feita ali com o Márcio Santos. Vamos ver se agora o Botafogo... O Botafogo não chegou ao setor intermediário do Flamengo até agora com 9 minutos e 15. O Gilmar não pegou na bola uma única vez. Renato. O Demilson se mandou pelo lado direito. Tentou meter no buraco do lado de cá. Chegou o Botafogo. Gilmar! Ficou no capa Cavaco agora para recuperação, Otávio. E o Botafogo que não chegou, chega a primeira vez com quase 10 minutos, Silvio. Primeira vez que o Renato pega na bola. Tomou dois tocos agora do Júlio. Ficou sentado. Não pode largar o Valdeir rápido com o Wilson Gontardo. Não quase ele faz. Já arruma mais uma vez aqui atrás a casa do Botafogo. Trabalha do lado de cá, Márcio Santos. Meteu no buraco. Dias. O Júnior fica só no Sassarico. Junto dele está o Idemar. Olha, agora é o perigo. Valdeir. Ficou com o Renato. Vamos ver quem é que veio de trás com muita força. O Júnior Maione começa a sua primeira volta no jogo. Ele não vem para aliviar, não. Ele chega e chega para ganhar a bola. O Demilson fica na expectativa aqui atrás do capitão do Botafogo. Na recueta, o Gilmar com muita tranquilidade, Gerson. Será que o Botafogo sai agora? Olha, o Botafogo tem que sair mais um pouco. Porque ele está dentro do, 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 da coordenação do Gil. Primeiros 10, 15, 20 minutos. Dá uma segurada porque o Flamengo vem em cima. E até agora tem dado que o Gil planejou. E agora tem que ter cuidado com essa enfiada do Valdeir entre o zagueiro e o lateral. Aí a coisa fica preta. Dependa de bora do Flamengo na casa do Botafogo. Por ali briga gaúcho, vem o amor dos meus filhinhos. O que que aconteceu ali com o Demilson? No contra-golfo e puxa o Botafogo. Outra falta do Gil Baiano. Uma obstrução em cima do jogador Valdeir. Bandeirantes, o canal Olímpico. Na rede Chidrolé, você ainda pode achar o seu carro novo a preço antigo. Só até domingo, 19 de julho. Aí uma falta perigosa que favorece a equipe do Botafogo. Márcio Santos tentou encontrar um buraco onde estava o Renato. O Renato reclama do jeito que ela foi solta para pé dele. Falei! Valdeirantes, aqui no meu. O Idemar. O Júnior está desmarcado ali no meio, ó. Para acalmar um pouquinho, o trabalho é feito com o Wilson Gotardo, que tem o Júnior Baiano atrás de si, tem o P.A. aberto pelo outro lado. O Renato parte para cima dele. E aqui atrás o Idemar fica cercando. O Gotardo agora vai olhar para o lado direito. O Júnior procura espaço para trabalhar no vazio, mas o Valdeiro acompanha sempre. Parece que é uma marcação homem a homem em cima do capitão do Flamengo. P.A. Nélio cai pela ponta esquerda. Júlio César na trava, como ele aconteceu lá atrás, René. Mais uma vez tenta chegar a equipe do Flamengo, alivia tudo com certo a René. 0 a 0, 12 minutos e 20 da primeira etapa aqui no Maracanã. A temperatura baixa para 21 graus e são 17 horas e 22 minutos. As imagens bandeirantes chegando até a TV Brasil Central, o Canal 13 em Goiânia. Vamos ver o que acontece com o Júnior agora. Vai pegar de graça essa sobra aqui, até para consertar o Idemar. Se manda a piar, chega Júlio César, do lado de Cagaúcho. E lá vem o Bota, lá vem o Bota para cima do Flamengo, tenta acercar o Gaúcho, Piquete. O desvio do Fabinho, o lateral, favorece o time da Estrela Solitária. Lateral para a cobrança de Valber. Valdeir. Terceira falta do Júnior Maiano. Esse jogador tem que receber o cartão. Antes de ele andar, ele vai receber. Além de fazer a falta, ainda reclamou. Ele é, cada enxadado, uma minhoca. Cada vez que ele sai, ele faz a falta. O que é isso? É uma falta de levantamento para a cozinha do Flamengo, a ser feita pelo lateral esquema do Valber, com o Gilmar tomando conta do primeiro pau, ali no pé da Cajarana. Fabinho chega para formar um dos homens do Biomula. Vai ela, o cucuruto do Renato na frente de todo. Apareceu o Júnior Maiano. O Piquete. Na lateral, Malandro. Bandeirantes, o Canal Olímpico. Vamos rodando 14 minutos e 15 no Maracanã. Zero Flamengo, zero Botafogo. É a decisão do Campeonato Brasileiro que você acompanha na Bandeirantes. Metida de bola do Júnior. Ali onde está sempre atento aos lançamentos P.A. Uuuuuh, o Wilson. Vai te mandar botar a bola no chão, acaba marcando falta. Olha onde é que está o Fabinho. Esse número dois aqui. Olha onde ele está metido. Zinho. Deixada por P.A. Por ali, Gaúcho. Júnior, olho no lento. É do Flamengo. Confira comigo no replay. Júnior, Júnior, Júnior. É dele a camisa número cinco. Eram jogados redondos 15 minutos no primeiro tempo. Júnior tira o primeiro zero do placar do Maracanã. Flamengo, um Botafogo, zero. Ele com o Imbra. O que é que só você viu? Bom, agora deu para ver que realmente tem muito mais Flamengo do que Botafogo no estádio do Maracanã. Eu fiquei observando exatamente para ver isso. E olha, o gol saiu porque o Gaúcho percebeu. O Gaúcho teve a inteligência de perceber a entrada do Júnior por trás dele com muito melhor condição para chutar gol. E ele tirou a bola e deixou o Júnior fazer o seu oitavo gol no Campeonato Brasileiro. O Júnior agora é o maior artilheiro do Flamengo nesta temporada com oito gols. Depois desta falta, o final dos comentaristas Panterantes, Juarez, Soares e Gerson ou Caiotinha de Ouro. É uma falta perigosa. E o Carlos Alberto Dias veio com tanta sede para passar manteiga nela que o Gotardo fica ali. Enchurissando a vida do jogador número oito do Botafogo e a preocupação do Gilmar. Informar um biombo à sua frente para evitar evidentemente o gol de empate. Renato perto dela, é ele que conserta o lugar onde tinha colocado a bola Carlos Alberto Dias. O Renato bota de um jeito, o Dias vai e bota do outro. Enquanto que fica por ali também o Carlos Alberto Santos. Estamos três perto dela. O Júnior está protegendo a safra como toda a barreira do Flamengo. Lá vai ela, Bandeirantes, o Canal Olímpico. Bem, afinal de contas, aconteceu a única coisa que o técnico Gil do Botafogo pediu ao time que não permitisse ao Flamengo. Isto é, vamos tomar cuidado para não tomar o gol antes dos 15, 20 minutos. E com 15 minutos, o Flamengo conseguiu fazer o gol. Numa jogada espetacular do Piá, hein? Baita jogada. Agora, eu acho que o cuidado que o Botafogo tomou com o Flamengo foi excessivo. O Botafogo só olhou e o Flamengo só jogou. Aí deu no que deu, né, Gerson? Eu concordo com você, Juarez. E principalmente no meio do campo, o Zinho e o Júnior trabalham com muita facilidade da intermediária do Flamengo até a intermediária do Botafogo. O Rio Renato está puxando, tentando que o meio do campo do Botafogo chegue um pouco mais para fechar esse setor. Agora, principalmente lá pelo lado esquerdo, o Flamengo tem uma jogada muito importante por aquele lado. E o Júnior só disse para o Gaúcho, deixa que eu faça o gol. Já vem tentando empatar o jogo, a equipe do Botafogo trabalha Renato. Vem aqui de trás Márcio Santos com o Valber caindo pelo lado esquerdo. O Piquete na recueta também, a subida aqui atrás de Júnior César. Lateral que favorece a equipe do Flamengo. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. As imagens bandeirantes chegando em todo o território brasileiro. Chegando na cidade de Boa Vista e Roreima, TV Caburaí, Canal 8 e Vitória, no Espírito Santo, TV Capixaba, Canal 10. TV Guarandi, Canal 13, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Flamela estava em pé porque o Júlio César estava atrás do toco de Coimbra. Paulo Jorge Alves, que é o bandeira que corre pelo lado de cá, bateu bem a bandeira, estava adiantado o número 7 do Flamengo. Veteu de Boa na tentativa de encontrar ali o Valdaíra, a antecipação é do Júnior Baiano. Na briga com o Zinho, a rebarba fica com o Renato. A virada não está colocada no piquete. O Flamengo, na realidade, veio mesmo para a decisão. Júlio César. Levou vantagem. Agora ele tem que parar e marcar a falta? Não. O Gaúcho ainda conseguiu sair do buraco. Agora, agora é falta. Ele deu muito bem a primeira vantagem e muito bem a segunda. Agora ele tem que botar no chão. É, e ficou uma certa dúvida, Silvio, você está aí com o VT, com relação à possível falta de Gaúcho ou não. Essa do Nélio foi, está clara. E olha, é uma falta frontal perigosíssima para o Botafogo. É realmente uma falta perigosíssima contra o arco do Botafogo, que perde por 1 a 0,19 minutos e 40. Na repetição você confere. Ele pegou bem a lei da vantagem. O Gaúcho meteu na hora que ele ia tentar passar no meio de 3, acho que era o Nélio que estava ali. Ele foi sandwichado pelos jogadores do Botafogo. Júnior Baiano perto. Do outro lado o Júnior. Na Baiana. Olhe no lance. Chegou no bioma do outro lado. Não vi nada ali. Pode voltar. Estava parado o jogo. É, não valia o chute do Nélio, porque o árbitro antes e bem antes, ele tinha marcado um apoio do jogador Gaúcho. Você vê na repetição aí, parece que foi mesmo. Olha, vamos ver agora que acontece a repetição. Eu. A gente tinha que pegar o lance um compasso antes. Nós pegamos um compasso depois, só na definição do jogador Nélio. Mas o show right está apitando bem o jogo até agora. Agora eu não tenho dúvida que nós vamos ver um outro Botafogo daqui para frente. O verdadeiro, né? Trabalha lá atrás, René. Ele tem Ricardo Cruz e tem aqui pelo meio a Márcio Santos. Márcio Santos tem do lado esquerdo a Carlos Alberto Dias, que resolveu vir buscar um pouquinho mais atrás. Tocou de cabeça a Valdeir. Fica a sobra ali com o pingo. O Demilson. Parece que o time do Botafogo está tremendamente nervoso. E não há nenhum motivo para isso, porque tem todas as vantagens para chegar numa decisão. Observada, embarcada, uma falta cometida pelo capitão do Flamengo aos 21 minutos e 18. E é uma falta perigosa, Otávio Muniz. E o Demilson não está indo para o lado direito no apoio. Justamente pelo que citou o Gerson Juarez, ele fica cobrindo o lado esquerdo. Quem fazia a função ali era o pingo. Vai bater a falta o Dias. Carlos Alberto Dias na cobrança. Vem quase que todo o time do Botafogo para dentro da cozinha do Flamengo. Tava e era. Oh! O Jumar já estava com ela. E acabaram marcando uma falta em cima do arqueiro e foi o Renato que fez, Otávio. Foi, foi o Renato que fez a falta. O detalhe é o seguinte, ele chegou certinho na bola, só que ela chegou antes e ele depois. Ele levantou o voo antes. Pega a sobra por aqui, piquete, tenta esperar o charuto dali. Ninguém chega com ele na tabelinha, se fecha bem o Flamengo, arrumazinho. No toque de Júnior, vamos ver se o Flamengo sai de novo aqui atrás com o Gaúcho. Meteu para Júnior César. Na briga com ele estava Albert. Na antecipação de Odianil, sua chegada de Ricardo Cruz fica de graça para o time do Botafogo. 22 minutos e 20 no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. E aí, Canhota? E aí, Silvio, é o seguinte, essa jogada aí marca bem o que o Flamengo quer. Ele vem com o Gaúcho, ele pega o Júlio César em diagonal. Agora, o Júnior reclamou certo, porque o Júnior e o Zinho vinham acompanhando o Gaúcho por trás. A entrada em diagonal do Júlio César levou a defesa do Botafogo para o setor direito do Botafogo. Então, o que que acontece? Se o Gaúcho desse uma paradinha na bola, o lado direito aqui, aonde entrava o Júlio César, estava vazio. O Gaúcho tocava, se metia nesse espaço, e o Zinho ou o Júnior tocavam a bola para o Gaúcho. Está aberta a defesa do Botafogo. Agora, o China tem razão, o Botafogo chegou mais um pouco. Ali, sinal do banco, para empurrar um pouco mais o time para frente, que está saindo. 1 a 0 vai ganhando o Flamengo. Dias. Toca aqui atrás para Carlos Alberto Santos, capitão do time da Estrela. Daquele lado, o trabalho é feito pelo zagueiro René. Bonita, roubada de bola do Botafogo. E lá bem partido para cima, olha só. Ele não dá nada, manda seguir o bode, metido de bola para Piquete. Vai brigar com ele lá atrás. Exatamente a marcação é homem a homem. Parte o Fabinho para cima do Piquete. E acaba cometendo uma falta dura em cima do número 9 do Botafogo, cuja reclamação do Renato tem total procedência, Otávio Moniz. Você tem toda a razão. O lateral chegou para fazer a marcação. Ele caiu antes que o Piquete pudesse se definir, se ia cruzar ou driblar. Como o Piquete driblou, ele já estava no chão, largou o pé direito para alcançar o tornozelo do jogador do Botafogo. Merecia o cartão. Levanta o Dias, a bola na área. Levantamento de Carlos Alberto Dias para a tentativa de cabeceio de alguém que venha de trás. O Valdeir está lá dentro, o René está lá dentro, o Carlos Alberto Santos também está lá dentro, o Renato mais do que ninguém ali. E o Botafogo e o Júnior orientando toda a molecada lá dentro da cozinha. Já vem ela com azeite do lado do Carlos. Segundo pau. Com que efeito bateu o Dias nessa bola? Descobriu um buraco onde estava o Valdeir. Carlos Alberto Santos, metida de bola do Renato, a subida de Júnior Maiano para tentar arrumar a casa do Flamengo. Ele falou que bateu no braço. Acaba tomando o segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro para a equipe do Botafogo, o jogador Márcio Santos. Silvio, me dá aqui um pouco que eu vou falar com o Gil Gil. Que recado você mandou agora pelo massagista para o time do Botafogo? É que eles estão marcando essa área de bola, tem que adiantar os laterais para ficar mais fácil para jogar pelo meio. Eles estão marcando a saída de bola, tem que adiantar os laterais. Está certo o Gil, moçada? Eu acho o seguinte, eu acho que o Botafogo está fora das suas características. Querendo fazer lançamento, chutar a bola para frente. O jogo do Botafogo no campeonato não foi esse, é dando balão para frente. Alguém tem que pôr a bola no chão, tocar e sair, tocar e sair. Que é o jogo do Botafogo, a rapidez do seu contra-ataque, a agilidade do seu meio campo. Deve querer dar chutão para frente, não vai resolver nunca. Chegou por ali em dias, vai tentar meter do lado de cá, onde está colocado o piquete. Renato. Vai tentar o charuto daí, olho no lance, Dilma! Quando veio por baixo, ele, meu caro, Otávio Muniz. E ele está fazendo o que o Juarez está falando, o toque de bola do Botafogo que leva até a grande área. E ele foi até a grande área e ele ia chutar e ia fazer o gol. É que o Júlio Baiano veio por trás e tocou na bola. E aí, meu caro Gerson, está certo o que o Gil falou? É, exatamente. Ele tem que adiantar os laterais, porque os laterais, quer dizer, um apoio normal. Não é adiantar por adiantar. Para liberar um pouquinho o meio do campo, porque concentrou muita gente no meio do campo, o time do Flamengo. E o meio do campo é que é a espinha dorsal de um time. E o Botafogo, perfeito, é que tem que coordenar esse jogo aí, ó. A partir de casa, Albert Dias para os lançamentos, para o Valdeir, o Piquete chegando ali atrás, o Pingo coordenando também. Agora, um pouquinho mais para frente, agora, para liberar esse bolo de meio do campo aí, que o Flamengo montou muito bem. Renato Caucho vai tentar mudar para o lado esquerdo, vai tentar meter do lado de cá para a Valver. Acompanhou Júlio César, bandeirantes, o Canal Olímpico. Ponha mais sabor na decisão. São João da Barra, o conhaque do milagre. 26 minutos, 57 segundos, retom dos jogados do primeiro tempo aqui no Rio Flamengo, na frente do Botafogo, 1 a 0. Nosso boa noite aos amigos da TV Jangadeiro, Canal 12, Fortaleza, TV Meridional, Canal 13, Porto Velho, Rondônia, TV Pioneira, Canal 5, Terezina, no Piauí. TV Potengi, Canal 3, Natal, TV Ribamar, Canal 6, São Luís do Maranhão. TV Rio Negro, Canal 13, Manaus, TV Tribuna, Canal 4, Recife, TV União, Canal 13, Rio Branco, no Acre. Não pode chegar um bolinho aqui, que agora além do Juarez Suárez, tem mais um freguês da marmita aqui. Parece que não é moçada, moçada. Oh, deixa um pouquinho para mim no intervalo, não é? Vai mais uma tentativa do Botafogo, uma falta cometida ali atrás pelo jogador Nilson Gotardo. Oh, Silvio, tem um aspecto fundamental da partida de hoje. Se o Flamengo fizer 2x0 no Botafogo, o Botafogo para ser campeão dia 19 tem que meter 2x0 no Flamengo. Então, se um time hoje aqui ganhar de 3x0, praticamente é o campeão. Porque aí, para o outro ser campeão, dia 19 vai ter que tomar 4 gols e assim por diante. Ele joga por um resultado igual ao de hoje. Então, o que eu quero dizer é que o Botafogo deve estar com a adrenalina lá em cima, né? Tem que atacar, mas sabe que não pode tomar aqui. O Demilson. Jogada com o Pingo. E o Carlos Alberto Santos procurou o vazio e vai com ela. A ponta da bota por baixo arrumou o Wildemar, o Flamengo. Falta. Isso aí é falta, né, Eli? É falta, sim, quando o Júlio César está trocando de chuteira. Está confirmada a falta. O Júlio César não está aí do seu lado, Tatá. Segunda vez que ele está trocando de chuteira, duas instruções do banco para o ponta acompanhar o Valder. É a sorte do Flamengo é que, segundo o roupeiro, ele traz quatro chuteiras para cada um. Senão, Neguinho não podia estar mudando de sapato a essa hora, não, hein? E a segunda instrução do Carlinhos é para que o meio campo não pare de fazer o movimento circulatório, giratório, cada um caindo do lado. Posicionamento é uma câmera colocada em cima do gol. Essa câmera está colocada dentro do gol do Ricardo Cruz. O escanteio é ser cobrado daquele lado pelo Júnior. Azeitou, meteu do lado de cá. Ela ficou ali que nem um boliche, olho no lance. Outro susto passa o Botafogo, Cornélio, Eli. Outro momento de muito perigo do ataque do Flamengo se a bola fosse em direção ao gol. O Ricardo Cruz tinha muita gente na frente dele, por isso ele levantou os braços aliviado quando a bola foi fora. 29 minutos, 47 e 1 a 0 ganha o Flamengo. Parece que de chuteira nova já está o Júlio César. Renato joga. O Demilson se manda. E tira de bola para o Valdeir. Na antecipação aparece por Alipiá. Bota a ordem na casa, Júnior. Vai fungar no cangote dele, Valdeir. Na marcada, a bola pertence à representação rubro-negra da gávea do Flamengo. Boa tarde para os nossos amigos de Presidente Prudente, TV Bandeirantes, Canal 10. Olha o Zinho. Boladinha para descendo do lado de cá de Fabinho. Veio, olha o que o Piquete fez. Olha a salvação do Botafogo. O que que faltou para ele, Eli? O Piquete fez a besteira e o Valber foi o herói. Porque o Fabinho tentou driblar certo ele para dentro para bater de pé esquerdo. Renato trabalha pelo time do Botafogo. Bem desarmado aqui pelo Wildemar. Só no Totózinho o Júnior chega e ligou com o Zinho. 1 a 0 vai ganhando o Flamengo. Vamos para meia hora, 1 minuto e 10 segundos, Júnior. O Renato que foi posto na roda agora há pouco, xingou o meio de campo inteirinho do Botafogo. Deve buscar serviço o Gaúcho. Jogada do Nélio, encontrando o Zinho. Encostou por ali, Pingo. Ele vai rolar aqui onde está colocado o Wildemar completamente desmarcado. Quando a partida já estava paralisada e uma falta marcada, apesar da vantagem que levava o time do Flamengo ali. E discussão feia entre o jogador Pingo e Renato. Os dois estavam se xingando até agora. A interferência foi de Valdeir, que afastou Renato. E Zé Roberto Reit advertiu verbalmente ao jogador Pingo. Falta contra o time do Botafogo. Está com ela ali, Júnior. O Carlos Alberto Santos, capitão do Botafogo. E o coitadinho do Zinho, que tomou o terceiro Totó no tornozelo por trás. 32. Joga Júnior. Tem o Júnior Baiano aqui atrás. Tem aqui no meio o Wildemar. O Wildemar, se levantar a cabeça, vai ver o Fabinho cair na ponta direita, preferente para Júlio César. E sabe, foi feito por Márcio Santos, que tem um cartão amarelo. Agora sim, descobriram o Fabinho. Vamos ver se ele apronta. No vazio, hein? Júlio César, Bandeirantes, o Canal Olímpico. Na rede Chevrolet, você ainda pode achar o seu carro novo a preço antigo. Só até domingo, 19 de julho. Alô, amigos de Cascavel, TV Tarobá, Canal 6 do Paraná. Boa noite. O escanteio aqui vai ser batido pelo Zinho. E o Júnior Baiano com seu 1,92m de altura ao lado do Wilson Gotardo. Estão na área para tentar cabecear. Gotardo saiu, ficou só Júnior Baiano. Levantamento da serpente pelo Zinho de pé. Esquerdo, botou no segundo pau para a cabeça do Nélio, que é o mais baixinho do time do Flamengo. 1 a 0, o Flamengo ganhando. Olha o Renato se metendo pelo meio. Esta é a velocidade do Botafogo, que está sempre sendo desarmada aqui atrás pela defesa do Flamengo. Zinho. Gaúcho ali no meio, o Nélio encosta e o Demar, que é outro cérebro do meio campo do Flamengo, liga com o Júnior. Vai segurar. E a... Lá vai ele, olha lá. Mesmo prensado, ele conseguiu ainda fazer o passe. E a arbitragem não marcou uma infração que deveria ter marcado em cima do Júnior ali com o Imbra. Foi isso mesmo, ele deixou seguir a bola perto do Flamengo de novo. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque, chega o Flamengo, chega a Nélio, o olho no lance. É... Do Flamengo! Confira comigo no replay! E... Nenê, 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 Nélio! É dele a camisa número 10. Meteu no meio da caneta do Ricardo Cruz. Eram jogados redondos 34 minutos do segundo tempo. Agora, no Maracanã, Flamengo 2, Botafogo 0. Ô, Helico Imbra, o que é que só você viu? A decepção é grande aqui no banco do Botafogo. O jogador vivindo um soco na placa que tem, cobrindo o banco do Botafogo, quase quebrou a mão. O negócio tá feio por aqui. Atenção no banco do Botafogo. O Flamengo no contra-ataque, Nélio, faz seu quinto gol no Campeonato Nacional. Nélio, quinto gol, Flamengo 2 a 0 no Maracanã. Ô, meu caro Gesso, no meio da caneta. Exatamente, no meio da caneta. Agora, o problema põe a jogada. O Fabinho, lateral direito, ganhou fechando pelo meio do campo. O meio do campo do Botafogo parou todo. Ele descobriu o Nélio sem marcação. Perfeito? Sem a cobertura do René e sem a presença do Odemilson. É a jogada principal do Flamengo, todo mundo sabe disso. Arma no meio do campo, arruma no meio do campo com esses dois cérebros, Júnior e Zinho, e mete a bola no Nélio que vem em diagonal. Meu Deus do céu, nós falamos isso antes. Olha aí. Olha outra bola do Flamengo chegando, olho no lance. É um! Ainda chegou a tocar com a mão, né, no arqueiro Ricardo Cruz ali com o Imbra? E quem entrou e recebeu esse passe açucarado de Júnior foi o lateral esquerdo, Piá, que hoje está jogando tanto quanto o Nilton Santos. Escanteio que favorece a representação do Flamengo. Ganha por 2 a 0, não tem pressa. Vai na festa, galera, Aldirinho do Maracané. Escanteio para o Júnior cobrar. Todo preocupado, Ricardo Cruz tenta botar a ordem na cozinha porque já zedou o molho duas vezes na casa do Botafogo. Olha ela aqui, Ricardo Cruz, Juarez Soares. E agora o Botafogo começa a viver um drama. Se não fizer pelo menos um gol antes de virar o jogo, vai se complicar no segundo tempo. Se diminui a diferença, tudo bem. Além disso, se tomar o terceiro, um abraço. Acabou o campeonato. Matemos o jogo do dia 19 aqui. É, mas aí, meu irmão, papai, não faz o ônibus, vai fazer quatro domingos? Não vai. Nós nunca sabemos que as coisas vão acontecer, né, Chiano? Bandeirantes, o canal olímpico. 37 minutos, 5 segundos. Primeiro tempo no Maracanã, Flamengo 2 em cima do Botafogo. Alô, TV Sul Fluminense, canal 8, Barra Mansa, Rio de Janeiro, boa noite. TV Paranaíba, canal 13, Uberaba, Minas Gerais, boa noite. TV Água Branca, canal 11, Vitorino Freire do Maranhão. Nossa saudação às 17h47, desde o Rio de Janeiro. Olha de novo, é por aquele lado que o Flamengo gosta. Meteu do lado de cá, Gaúcho. É do Flamengo. Confira comigo no replay. É, Ga, 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 Gaúcho. É, dê-me a camisa número 9. Veio pra dentro da cozinha, subiu de telhado e fez. Flamengo 3, Botafogo 0. Eram jogados redondos 38 minutos do primeiro tempo. E você, Elico Imbra, o que é que só você viu? Bom, ainda bem que eu avisei antes, né? O jogador Pia está jogando completamente livre, está fazendo o que quer. O primeiro gol já saiu do pé do Pia. Esse segundo gol também ele completamente livre, sem nenhuma marcação. Ele foi até o fundo. Depois que ele já tinha livrado um corpo no adversário, o adversário tentou chegar. Ele meteu na cabeça do Gaúcho, 3 a 0, um abraço, meu irmão. Oitavo gol de Gaúcho no Campeonato Brasileiro e tem mais. Se não marcar, se não arrumar um jeito de parar aquele lado de lá, o Flamengo faz mais gol. O que que acontece, meu caro Juarez Soares, com um time? Que tem tudo a seu favor para conquistar um campeonato. Tem todos os números, tudo. Vem para uma decisão e acontece isso. É porque o jogo se decide na hora, no campo, né? Pelo próprio regulamento do campeonato. Agora, para usar o termo que a garotada usa, e ontem, o que aconteceu? O negro diz assim, eu fiquei travado, fiquei travadão ontem. O Botafogo entrou em campo travado. Coisa impressionante, o Botafogo não andou. Agora, é muito fácil, não é que é fácil. O cuidado que você tem que tomar é para dar cobertura. Sai ali o Márcio Santos lá para a lateral, para cobrir, ué. Ou o Pingo, o Pingo, você só vai fazer uma coisa. Cobre o lado direito. Porque realmente o Piá está noitando e rolando. Só o Mano a Mano, só o Edenilson, que não é um portento de vitalidade, manda um cara cobrir. Primeira cobertura o Pingo, segundo o Márcio Santos. Aliás, o Márcio Santos, se jogasse a metade do que ele acha que ele joga, ele já ia para o Real Madrid. Olha o Júlio Santos tentando espichar por aqui, vai metendo o buraco de novo, o olho no lance, na hora, graça e salva o Botafogo com o René. Quando fechava Gaúcho na tentativa do quarto gol do Flamengo. A loteria instantânea federal informa o tempo de jogo. É tempo de jogar na nova instantânea federal riqueza ecológica e ganhar até 80 milhões de cruzeiros. Instantânea federal, você, você nunca rasgou nada igual. Pois é, Caiota, quem diria, hein? Eu, como bisagarotada, queimou o filme do Botafogo. É verdade, por enquanto está queimado. Porque o Joarei falou bem, aquele setor lá, direito do Botafogo, tinha que ter uma coberturazinha ali. Estava valendo, a bandeira já estava no pé, lá em pé. Tinha que ter uma cobertura daquele setor, o Pingo dá uma chegadinha por ali. Agora joga muito simples e fácil o meio do campo do time do Flamengo. Meio do campo, por isso a reclamação do Renato até agora. Não chega o meio do campo do Botafogo. O Botafogo está desnorteado. E a jogada principal do Flamengo, eu estou prezando bem, é sempre por aquele setor esquerdo. Tem que vigiar aquele setor. Ora, o Ponta Nélio está pelo setor esquerdo, ora, pelo setor direito. E a jogada é sempre em cima do Nélio. É verdade. E veja você que... Deixa o Botafogo dar essa descida aqui, que depois eu vou falar uma coisa. Uma coisa que não fui eu que falei, mas vou apenas lembrar os amigos da Bandeirantes que estavam acompanhando a nossa cobertura. O nosso glorioso Chico Anísio já dizia quando entrou na nossa transmissão aqui, vai depender do meio campo do Flamengo. E o professor Raimundo Sambarilove. E agora você, professor Raimundo, por favor. Diga aí, o que aconteceu. Claro. Ele que falou, não fui eu. 3 a 0 vai ganhando a equipe do Flamengo. Tentou meter no buraco, o olho no lance. Dilma! Vai lá! No carpete segurou tudo, Otário. Está todo mundo tentando resolver. É isso que o Valdeir estava gritando agora há pouco com o Piquet. Todo mundo chegando para bater. Foi o que aconteceu com o Carlos Alberto Dias. O Botafogo precisa se coordenar. Meter aquela resenha conhecida que a gente viu no campeonato inteiro, seu Silvio. Vamos para 42 minutos e 25 minutos, 3 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Você acompanha aqui na Bandeirantes. Botardo, Júnior. 792 jogos hoje pelo Flamengo. Júlio Cedra vai meter nas costas. Olha lá. Nélio. Obstrução. Bandeirantes, o canal olímpico. É, meu caro Silvio, o Valber contesta a marcação do Wright e o Nélio faz uma hora desgraçada. Dá uma respirada. Não pode. Não pode contestar. Deu uma câmera atrás do gol e ele deu uma cabeçada na barriga do Nélio. Gente que toma uma bola pelo vão da perna numa decisão de campeonato tem que cumprimentar o adversário. Ele tem que reclamar de nada. Preocupado lá no pé da Cajarana está Ricardo Cruz. Olha o Júnior, segundo pau, para alguém vir de trás, pegou a sobra. E a balandro, se não me agate, Xerico Imbra. E foi o Júnior Baiano e tem mais. A bola pegou na rede pelo lado de fora. Imagine como passou perto. Nós estamos vendo a repetição agora. Ainda deu tempo de ajeitar e chutou de pico, se é que você quer saber. Meteu a picanca lá. Meu Deus do céu. Olha, eu esperava um jogo realmente aberto, movimentado. Mas não do jeito que está esse aqui, seu China. Vamos estar, estamos a um minuto de terminar a primeira etapa. Não, só jogou o Flamengo. Na verdade, o Botafogo deu um chute no gol de Gilmar, que pelo que demonstrou está em ótima forma. Realmente que méritos totais para o time do Flamengo, que impôs o seu jogo. Não só impôs, como resultou em gols na imposição da sua tática. E olha, pelo cheiro da brilhantina, não sei não, hein, ô Canhota. Pelo cheiro da brilhantina, não sei não, hein. Exatamente. E essa mesma brilhantina vai cheirar ou perder demais dentro do vestiário do Botafogo. Que é o Gil, vai pegar no pé dos caras. O Botafogo não está jogando absolutamente nada. Esse Botafogo que nós conhecemos. Que chegou até aqui, não jogando isso. A defesa do Botafogo toda descoordenada. O meio do campo não troca uma palavrinha com o ataque. E o ataque todo aí. O ataque aí não é assim que se joga, ô. 3 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, 44 e 54 aqui no Rio, 17 e 54. É a primeira grande partida da final do Campeonato Brasileiro de 92. Vixe, 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 opa! Opa, eu quero ver de novo esta jogada, Eli Coimbra. Foi trible da vaca, eu fiquei em dúvida, Silvio. Não, não, eu quero ver a empurrão que foi feita em cima do jogador do Flamengo. Termina a primeira etapa, a reportagem Bandeirantes, Otávio Muniz e Eli Coimbra. Bem, os jogadores do Flamengo vêm saindo aqui, Silvio. Ouviu o autor de um dos gols do Flamengo, que é o Nélio. E aí, Nélio, o gol? Isso foi o Nélio, acho que ficou bonito. Acho que o Flamengo está jogando uma bela partida. Vai continuar o mesmo íntimo aí, para ver se a gente segura e faz mais gols. Vai, Eli! Bom, eu estou aqui com o Carlos Alberto Dias. O Dias, uma situação realmente inesperada, né? É brincadeira, eu dou muito espaço para o Flamengo. Esse dia eu não vou chegar a lugar nenhum. Vocês deram muito mole para o Flamengo? Demais, demais. Demais, demais, diz Carlos Alberto Dias. E aqui, Gaúcho, fez um dos gols também de cabeça. Bom, sobrou ali para você, do jeito que veio, não tinha jeito. Ah, não tinha como errar, né, Tata? O cruzamento perfeito do Piau, antecipei. O Valben estava na cara do gol. O Flamengo criou várias oportunidades. Estão jogando com a personalidade de time que quer ser campeão. Tenho que manter isso no segundo tempo. Renato, o que aconteceu, Renato? Não sei, se você souber, eu me explico. É o inesperado que acontece, né? O Botafogo deu mole para o Flamengo. O Renato não dá nem para falar. Ele gritou tanto lá dentro que ele não dá nem para falar. Realmente abatido o time do Botafogo. Ô, Demilson, lá do seu lado está difícil, né, meu irmão? É, realmente está bastante difícil. Nós perdemos a tranquilidade nos primeiros momentos de jogo. Realmente foi o que dificultou. É claro, nós temos que conversar, realmente, unir a nossa equipe, que ela está dispersa dentro de campo, para que a gente consiga ver esse jogo. Está entrando dois lá para o teu lado, né? Você não dá para segurar dois. Está entrando o Piau e o Nélio. É, realmente, a equipe está sendo sacrificada na parte defensiva, porque, acima de tudo, a frente não está colaborando. Então, nós temos que puxar a frente ou nós temos que unir mais a equipe para que a gente consiga. Bom, Adriano, são 18 horas e 6 minutos e essa menininha, desde que terminou a primeira etapa, está fazendo embaixada. Olha o que é que ela faz. Tem muito negro que joga por aí que não é capaz de fazer o que ela faz. Gostaríamos até que, se fosse possível, uma entrevista com essa garotinha aí, que está com a camisa do Flamengo. Enquanto os nossos repórteres chegam até a garotinha que não deixa a bola cair, os nossos dois comentaristas também não deixam a bola cair. Deixa eu dar uma informação. Antes de você chamar os comentaristas, vai para Vivinho. Vivinho no Botafogo em lugar de piquete. Tudo bem. Vivinho no lugar de piquete. Juarez Soares e Gerson Ocanhota. Pô, meus amigos da Rede Bandeleu, mas realmente a menina é um fenômeno. Ô, Juarez. Isso aí é tão difícil fazer que na Copa do Mundo, o menino foi contratado para fazer isso lá na Itália. Você lembra, não? Pois não, Eli. Vai derrubar a bola da menina aí, Eli. Não, não vou derrubar a bola, não, Juarez. Você vai. Ah, é o Tata. Minha filha, como é seu nome? Jardini Francisca D'Arnevi-Rapael. Como é que você aprendeu a fazer isso? Em casa. Em casa, sozinha? Sozinha, no seu irmão. Quantas embaixadas você faz dessa aí? Três mil e quinze. Brincadeira, três mil? Não vou nem atrapalhar ela, não. Três mil e quinze embaixadas? O Tata estava fazendo a entrevista com a menina e ela estava com a bola parada em cima da cabeça. Sem segurar, evidentemente, não. Hoje, quando a sua filha pediu um presente meio caro, você fala, papai, dá, filhinha. Desde que você controle a bola, que nem aquela menininha. A menina deve ter uns dez, doze anos. Faz três mil e quinhentas embaixadas. Tem lembro que durante a vida não faz três mil e quinhentas embaixadas. Bom, o negócio, tentar ser rápido, que o Botafogo já está aí. Eu acho que o Gil foi cuidadoso, hein, Gerson? Na estratégia, no plano que ele combinou com os jogadores. Só que faltou, eu acho que um pequeno detalhe. Quer dizer, no limite, ele tinha que falar o seguinte, moçada, nós podemos tomar de um a zero para buscar o empate domingo. Agora, vocês, pelo amor de Deus, não deixam o Flamengo fazer um, não. Mas dois, três, não. Porque agora, do jeito que está, o Botafogo vai ter que fazer três gols no Flamengo, no domingo, e não tomar nenhum. É verdade que nós temos todo o segundo tempo. Então, essa estratégia, acho que não ficou muito clara. E quando tomou o primeiro, tinha que falar, pingo, pelo amor de Deus, dá uma força para o Denilson lá. O Marco Piá não deixa ele jogar para a gente ficar nesse um a zero e tentar arrumar depois. E não deu para fazer isso, né? Tomou um, tomou dois, tomou três. O Júnior Maiano perdeu um gol e o Nélio perdeu outro. Exatamente, Juarez. Eu acho que o erro do Botafogo foi recuar demais. Antes de tomar um a zero, ele podia se segurar, mas não recuar tanto. E continuou um pouco, mas saiu um pouco depois do primeiro gol, mas descoordenado. O problema ali daquele setor esquerdo é que o Nélio fica com o Denilson. Vem o Piá apoiando. Quem tem que sair é o pingo. E na diagonal, para segurar o homem de meio do campo, porque o pingo é o homem de meio do campo, vem na diagonal o Renato para segurar. Ou o Zinho, que cai ali pela meia esquerda, ou o Júnior, que aparece por ali. Só que o Renato não veio na diagonal. Então, o que acontece? Sopraram três jogadores em cima do Odemilson. O apoio do Piá, a chegada do Zinho ou do Júnior por aquele setor, e mais o Nélio. Então, a principal jogada do Flamengo, nós estávamos falando isso desde o início, é daquele setor. Então, tem que prestar atenção com aquele setor. Todos os gols do Flamengo saíram de jogadas do meio por aquele setor esquerdo. Então, tem que tomar cuidado. E o Botafogo não cuidou. O Botafogo recuou, se descoordenou todo nessa cobertura e nessa marcação de defesa. Não estava bem no meio do campo, porque o meio do campo errou praticamente todos os lances do meio do campo. Para os homens de frente, perfeito? E a frente não funciona sem o meio do campo. Em contrapartida, o meio do campo do Flamengo funcionou a fina flor, 100%, uma defesa correta e um ataque super positivo. Exatamente baseando naqueles nossos comentários de meio do campo. Não tem erro isso. Agora, tem um detalhe também. O Botafogo entrou para fazer uma coisa a qual não estava acostumado a fazer durante todo o campeonato. O Botafogo, durante o campeonato, nunca entrou para esperar ninguém. Entrou e impôs no jogo. E hoje mexeu um pouco. Então, agora o drama, o dilema fica o seguinte. O Botafogo tem que tentar diminuir essa diferença e, evidentemente, não tomar nenhum gol, né? Para deixar a decisão para domingo que vem. E aí, Eli? Rapidamente, deixa eu pegar o Gil aqui. Entrou o Vivinho e saiu o Piquete. Entrou o Vivinho, 15 e saiu o Piquete. É, a dificuldade foi encontrada no primeiro tempo, né? O Flamengo posicionou nas costas do meio do campo. De três jogadas pelo lado esquerdo, saiu os três gols. Vamos tentar reverter isso agora, diminuir a diferença. Não está nada perdido ainda. Vamos parar, tentar diminuir a diferença para no próximo domingo ganhar o campeonato. Está valendo o segundo tempo. Maracanã, 18 horas e 11 minutos. É, o Botafogo partiu decidido agora. Foi de 3 a 0, tem que ir para cima, né? Está parado já o jogo. Tinham feito uma falta ali em cima do Valdeir. Para a cobrança, Carlos Alberto Dias. Na frente da bola fica Anélio. Aí, a câmera colocada em cima da trave, focalizando o guarda-meta Gilmar. De pé direito, chumaçou. Do outro lado, ninguém pegou. Ainda tenta evitar a saída de bola do lado de lá, o Márcio Santos. A marca-senha é do Idemar em cima dele. Ganha o primeiro lateral do jogo, a representação do Botafogo através do Renato Gaúcho. Ele fica esperando alguém encostar para receber. Como ninguém encosta, ele falou. Como ninguém encosta, é melhor o Valber bater. Gilmar. Silvio. Oi. A principal informação, já que o Carlinhos não fala durante o jogo, é para o Flamengo não baixar o trem de pouso, não. Ir para cima. Porque o Flamengo não sabe jogar para trás. Essa falta aí, fiquei meio... Houve uma dupla falta ali, né? Opa, devagar, Denilson. Devagar, devagar. Não vamos estragar o jogo, está bonito. Se o Zayde quisesse, podia estar até cartão. Porque o Deviso chegou trompando com o Nélio e deu uma pancada no Nélio também. Vai chamar o Carlos Alberto Dias e o Nélio para dar uma dura nos dois, Silvio. O Márcio Santos já ganhou o cartão. O Júnior Baio também ganhou o cartão. E você observa aí na repetição o que procorou entre os dois. Está tudo na Santa Paz. Já serviram o chá das seis lá e está tudo em ordem. Gotardo. Tote curto tentando o Zinho pegar alguém que chegasse da Dricá e erupiar. O desvio da zaga do Botafogo ganha lateral a representação do Flamengo, que ganha por 3 a 0 do Botafogo. Zinho. Humilhou. Humilhou, Gaúcho. Espirou o taco do centroavante do Flamengo. Na hora que ele tentava meter uma curva nela, falhou o giz, Otário. E eu costumo dizer o seguinte, esse tipo de drible é muito perigoso. Que você pode quebrar a espinha do adversário e ele nunca mais andar. Ele tomou duas entortadas, o jogador do Botafogo, do Zinho. Se ele cruza direito, o Flamengo tinha grande chance. Deu uma... fez uma garrinchada ali em cima do cidadão. É isso mesmo. A bola não volta, volta a bola, reserva agora. Lateral para o Botafogo, Odemilson. Cerca por aqui, Júnior. É com que tranquilidade o Júnior adivinha o que o cara vai fazer com a bola. Ele fechou o corpo, sabia que ele ia jogar para a lateral. Sacou piar. Tocou Nélio. De novo, ó. Vou querer fazer o quê? Botar na roda de cabeça? Não. Aí é sacanagem, pô. Nélio. Hum... Outra falta. Ele disse que não houve nada, Otávio. Eu achei que foi falta. O Carlos Alberto Santos tocou o pé de apoio do Nélio. O Flamengo Botafogo partindo para cima do Flamengo. Aos 3 minutos e 32 do segundo tempo. Toca vivinho do lado de cá para a descida de Pingo. Vai tentar meter no buraco, o olho no lance. É minha nossa senhora. Na ponta da ponta do Júnior Baiano se salvou o Flamengo, ele com o Imbra. Bom, pelo menos já está conseguindo fazer uma jogada certa. Tocar uma bola, sair, fazer uma triangulação o time do Botafogo. Não deu certa a conclusão do Valdeir porque o Júnior foi esperto. Apenas ficou na frente dele para desviar a bola. Esse canteio para a cobrança de Renato Gaúcho meteu lá no buraco o Xilmar. Lá na sobreloja, ele com o Imbra. E fácil. Lá vem o Flamengo, tenta puxar por alizinho, azulejando o ataque do time da Gávea. Agora o Flamengo, evidentemente, vai tentar cozinhar o Galo. 3 a 0, vai tocar um pouco mais. Ou eu estou errado, Jéssico? Não, você está certo. Tem que dar uma parada para pensar, para tocar agora. Sem recuar o time. Jogando como vem jogando no primeiro tempo. Preso, jogando a base contra-ataque, tocando rapidamente. Aí, a intermediária adversária tem que ser um toque rápido. Porque o Botafogo não está morto, o Botafogo está chegando, o Botafogo está brigando mais. Perfeito? Deve ter levado uma broca no vestiário, porque desse jeito ele nem chegava para uma decisão. Estou dizendo o time do Botafogo. Quer dizer, deve mudar alguma coisa. Nós estamos aí no início. Agora, eu acho que o Flamengo não deve sair daquele jogo que ele apresentou no primeiro tempo. Os dois pontas, marcando os dois laterais e o meio do campo, brigando e tentando liberar, hora Júnior, horazinho, para poder pensar pelo time. Jogado do Pingo aqui atrás, encontrando o companheiro René. No meio do campo, no vestiário do Botafogo, quase saiu porrada, senhor. O louco, nego. Mas quem é que queria dar porrada no intervalo? Houve briga lá dentro e o negócio teve feio, o tempo esquentou. Toque curto do Ildemar. Olha como é que se manda o lateral, Fabinho. Acompanha Júnior César. Olha onde é que está o Júnior. Bandeirantes, o canal olímpico. Ponha mais sabor na decisão. São João da Barra, o conhaque do milagre. 5 minutos, 52 segundos, redondo, segundo tempo, Baracanã, 3 a 0. Ninguém levantou nada. Ninguém levantou nada. Estava tudo normal aqui. Apenas o Júnior que foi ali cercando e deixando... Ou melhor, o Pia foi cercando e deixando o Gilmar sair para pegar. Não é porque que tinha parado todo o ataque do Botafogo ali. Zinho. Está certo. Mais uma falta cometida pelo René. Falta de flamenguista em cima de flamenguista. E o René, torcedor do Flamengo, inclusive estava na arquibancada naquela decisão de 89. Está há dois anos só no Botafogo. O Mãe mesmo passou a mão no bumbum do René ali, descaradamente. É o cidadão. É ele que vai levar. Vai levar ela lá para dentro da cozinha do Botafogo. Mais uma vez, Júnior preocupado de estar Ricardo Cruz. Meteu no segundo talpa. Viu alguém de cucuruto de trás. Não apareceu ninguém. Calma, 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 calma. A Loteria Instantânea Federal está torcendo por você. Compre um bilhete da nova Instantânea da Caixa Riqueza Ecológica e concorra a prêmios de até 80 milhões de cruzeiros. Instantânea Federal. Você nunca rascou nada igual. Não vi nada, negão. Pode levantar e partir para o Grimo. Vamos embora de novo. Onde é, Milson? Entrou um boi na nossa linha aí, né? É, foi boisaço na linha. É um mugido forte. Olha o Botafogo tenta descer para aqui com o Vivinho. Trombada para cima, trombada para baixo. O Demar reclama e não dá nada. Fica a sobra aqui com o Júnior. O Maiano para consertar a casa do Flamengo. Abre pelo lado esquerdo o Nélio. Uh, passou lotado de Milson. Zinho encarou o René. E agora? Dá corridinha para o Nélio de novo. Vai devolver. Devolve para não complicar a coisazinha. O Júnior está completamente desmarcado no setor intermediário do ataque do Botafogo. Ó, ó o Nélio. Papagaio. Olha. Já, já vai sair uma cacetada aí, hein? Meu caro China, coisa está brava. É, e o Botafogo, a situação está tão crítica para o Botafogo, nós vamos para 10 minutos do segundo tempo, que se o Botafogo se mandar para o ataque e tem que se mandar para diminuir a diferença, vai dar chance para o Flamengo chegar melhor aqui ainda. Basta que ou o Gilmar devolva a bola com rapidez e ele é mestre nisso, ou o meio de campo do Flamengo continue com agilidade suficiente. Oito minutos, 59 segundos, redondo, segundo tempo, Maracanã, Flamengo, três, Botafogo, zero. Tenta descer por ali, Márcio Santos. Gostou o Renato, o Gaúcho. O que há com o Renato, hein, seu Coimbra? O que há com o Renato, seu Coimbra? Ele não está conseguindo fazer absolutamente nada, hein? Júnior. Se meteu o Zinho de novo. O Júlio César caiu no vazio na tentativa de receber aquela bola do Fabinho. Realmente um domínio total do Flamengo. Olha que toque de primeira do Gaúcho, Otávio Muniz. O Júlio César não vai nunca, ele não foi aqui no primeiro tempo com a bola lançada para o Gaúcho porque não tinha entendido. Agora ele entendeu, mas não quis arrancar. Se ele vai... O Demilson. Tentou cercar aqui, Nélio, tá o trabalho feito com o Vivinho. Nas costas do Pia, ele meteu ali, tá colocado o Dias. Falta aí. Garou, partiu pra cima, Gotardo. Do lado de lá não tem ninguém do Flamengo, fica a sobra de graça para o René. É isso a que eu me refiro. Se a bola cai no pé do Júlio César certa, eu vou te contar, hein. 3 a 0 vai ganhando o Flamengo. 3 a 0 vai ganhando o Flamengo, às 18h22. E partiu o Botafogo. Fez a cirandinha ali, Valdeira, até 2. Quando chega na frente do Gotardo, o bico funciona, hein. Bingo. O que a gente pode ver no desenho tático é que a equipe do Botafogo não tem alternativa para fugir. E agora, olho no lance, Gilmar. Fechava bem, Valdeira. E propiciava a primeira boa intervenção do time do Flamengo através do seu arqueiro ali. Mas é a segunda boa jogada do Botafogo. O Botafogo está forçando um pouco mais nesse segundo tempo. Uma boa jogada de Valdeira. E a colocação do Gilmar, perfeita. Vamos para 11 minutos e 20. A lua que estará cheia no próximo dia 14 de julho. Está quase cheia, olha lá. Está toda reganhada, olha lá. A carona dela sorrindo para os flamenguistas. 3 a 0. Mas o Pia encontrou, sempre de primeira, hein. Velho. O Demar está ali atrás. Dois cartões amarelos no time do Botafogo. Quem é que tem, hein. No time do Botafogo, dois amarelos. Carlos Alberto Dias, Renato Gaúcho e Piquete. E no time do Flamengo tem Gaúcho, Charles, Luiz Antônio e Djalma Dias. Olha aí. Deixaram o Júnior de novo. Desmarcadinho, desmarcadinho. O Nélio preparou o charuto dali. E Bandeirantes, o canal olímpico. Na rede Chidrolé, você ainda pode achar o seu carro novo a preço antigo. Só até domingo, 19 de julho. 12 minutos 30, segundo tempo. 3, Júnior, Nélio e Gaúcho. Para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Tiro de metro para Ricardo Cruz. Revolução de Júnior, encontrou por ali a Júnior César. Veio buscar Gaúcho, deu a vantagem. Ele acabou marcando uma inflação em cima do centro-navante do Flamengo, Otávio. O jogador de defesa do Botafogo veio chutando e aproveitou e também chutou o Gaúcho. O Júnior vai bater a volta, o Flamengo está entendendo bem o resultado do jogo e colocando a bola para rodar, né, Silvio? Ele acha que 3x0 é um resultado, é um dedo justo, né? O Renato Corrê, brigando com ele, está o Júnior Baiano. Olha como toca fácil a bola o time do Flamengo, é incrível mesmo, hein? 3x0 para a entrada do Zinho, na antecipação, apareceu por ali a ponta da bota do Márcio Santos. Se mandou o Demilson pelo lado direito, acompanhado aqui pelo Vivinho. Esse é um leão, esse número 10. E parece que se machucou, hein, Coimbra? É verdade, parece que o jogador Nélio, que veio numa disparada para tentar conter a avançada do lateral, o Demilson, parece que ele se contundiu até com uma certa gravidade, porque ele não consegue se levantar. Já chegou o massagista do Flamengo, mas ele não quer entrar dentro do campo para não ser advertido pelo hábito. O médico do Flamengo também está chegando e o Zé Roberto Raio está pedindo a presença dos maqueiros para que o Nélio seja atendido fora do gramado. Enquanto isso, o Botafogo tem uma bola boa para alçar lá para a área, já estão lá o Márcio Santos e o René, hein? O problema é que o Odenilson, o Nélio, quando caiu foi chutado pelo jogador do Botafogo, a imagem foi clara. Na repetição você vê, ele se levanta, olha aí, olha aí. Viu para entender, né? Chutar o tornozelo esquerdo do Nélio. Levantamento de falta que favorece a equipe do Botafogo. O braço do Dias, o Gilmar, num verdadeiro milagre ele coibra. É porque ele caiu antes, a bola bateu no chão e encobrindo o goleiro do Flamengo, mas no último recurso ele levantou a mão e conseguiu colocar para a escanteia. Na repetição você confere, a bola foi cabeceada lá de trás, ele ainda meteu a mão nela. Gilmar, tentou fuçar em cima dele ali o René. Não tem pressa o arqueiro do Flamengo, estamos com 15 minutos e 17, 3 a 0 ganha o time da Gávea. Vai provisoriamente com 10. Nélio não dá para continuar, atenção, Tatá, o médico está pedindo para o Carlinhos substituir o jogador Nélio. No banco do Flamengo nós temos Rogério, Marquinhos, Paulo Nunes e Marcelinho. Vamos ver se ele vai optar por um ofensivo ou um jogador defensivo. Vai entrar o número 15. Paulo Nunes, Gilvio, ponta à direita. Vai, portanto, o Nélio entra, Paulo Nunes, primeira alteração no time do Flamengo que está azulejando aqui com o Zinho. Dias, tentou meter Renato do lado de lá. Vai tentar a cobertura, Gil, Júnior Baiano. Olha ela. Toque de cucuruto de piá, mais um escanteio evitado ali pelo Júnior Baiano. Rapidamente, Silvio, doutor, o que aconteceu com o Nélio? Ele fez a entorce no joelho esquerdo. Entorce no joelho esquerdo do jogador Nélio. Talvez tenha sido aquele... Ele bateu no tornozeiro do Nélio e prendeu em cima, é isso mesmo? É isso mesmo. Agora, e tem um detalhe, eu não sei se é esse mesmo o joelho aí, porque ele já teve o joelho meio baleado aí. Olha o Botafogo tentando, procurando seu primeiro gol, Valde. Está saindo aí Nélio, que vai ser substituído pelo jogador número 15. Já foi o Paulo Nunes, ponta à direita, que até então era titular. Perdeu a posição para o Júlio César nos últimos dois jogos do Flamengo. Bandeirantes, o canal olímpico. Sai Nélio, entra Paulo Nunes. E agora, Chico? Paulo Nunes tem experiência mais que suficiente, jogou grande parte desse campeonato. E tem mais um detalhe, o Denilson vai ter que se mandar para o ataque, porque o Botafogo está chegando. E rápido do jeito que é, seguramente o Paulo Nunes vai se aproveitar mais uma vez desse setor aqui do campo. Não como o Nélio, que o Nélio é mais completo que ele, na minha opinião. Mas o Paulo Nunes é muito veloz. Não está morto o Botafogo, não. Dias. Até que hoje eu estou gostando do Júnior Baiano, ô canhota. Eu também estou gostando. Agora acho só que ele tinha que tocar a bola. Agora não tem que ir para frente. Mas ele vai tentar querer fazer o dele também. Olha que bumba meu boi feio. E agora quem é que joga de central, de caminho? É, ele demora um pouco para voltar, né? Exatamente. Aí o que acontece? Abre o meio do campo, está ganhando de 3 a 0. Dá uma paradinha lá atrás. O Júnior já está coordenando tudo ali no meio. O Idemar, dá uma parada aqui. Dá uma chegadinha aqui. Vamos segurar um pouco o jogo aqui. Até ele chegar. Olha o bota, olha o bota, olha o bota do lado de lá. Renato levantou o braço, pediu no buraco. Na frente dele apareceu, arrumou a casa do Flamengo lá atrás. Fabinho. Meteu mal a bola o Carlos Alberto Dias. Vamos dizer a verdade, hein? Olha o Flamengo de novo. Zinho, está procurando um buraco. Para quem não tem buraco, deixa eu me enfiar mesmo, disse ele. Ó, está acabando com ela. Está acabando com ela o Zaldizinho hoje, hein? Ave Maria. Mas vem o bota de novo. É lá e cá, é lá e cá. Dezoito e cinquenta. Divinho. Ele tira de bola para a corrida do Valdeir. Gotardo chegou, deu um chega para lá e ele deu apenas tiro de meta para a equipe do Flamengo com a reclamação. Eu achei que foi falta. Eu também. Eu achei que foi falta. Vamos repetir de novo. Vamos ver. A mão do Gotardo. É, ele botou a mão nas costas do jogador do Botafogo. Está clara a falta, né? Acontece também que os negros sabem como é que está a temperatura do jogo. Então encostou o jogador leve, rápido, como o Valdeir. Ele se atira para frente, mas ele não fez aquele gesto característico de empurrar. Nós já tivemos coisa pior aí, né? Ah, já. O Zayt esboçou de tirar o cartão, mas ele lembrou. Será? De repente, né? Ele lembrou que ele tinha dois cartões e guardou no bolso. 3 a 0 vai ganhando o Flamengo. Ó. Uh, que pena. Mas ele parcou a falta em cima do Júlio César, Otávio. Se o Júlio César consegue ficar de pé do jeito que tinha que ficar, meu amigo, deu o cartão amarelo para o Valber ali no meio, Silvio. Ele era o último homem da defesa do Botafogo, hein? Vamos ver. E aqui está o cartão vermelho, né? É. Se ele era o último homem da defesa do Botafogo, a lei diz o quê? Cartão vermelho. Veja aí no teu replay se ele era o último. Eu acho que era. Tinha um outro homem na mesma linha dele aqui. Fora ele só tinha o goleiro. Fora ele só tinha o goleiro. Ele era o último homem que tem que expulsar. Então está certo. Vermelho agora. Olha aí, ó. Ele tinha um homem na mesma linha dele aqui. É o Márcio Santos que está expulso. Está expulso por tanto o Márcio Santos que já tinha um cartão amarelo. Exato. Ele deu o cartão amarelo para o Valber. Tenho certeza que deve ter sido por reclamação. E depois deu o cartão vermelho ao Márcio Santos por causa da jogada. Ele estava só esperando resolver o tumulto. Esse moço Júlio César não é do Flamengo. Está emprestado pelo Atlético de Goiás. E o passe dele custa 250 mil dólares. Deve ser comprado depois do campeonato. É uma falta perigosa que favorece a representação do Flamengo. Expulso, portanto, o jogador Márcio Santos vai sair ao lado do repórter Eli Coimbra depois da falta. Já que o Júnior está aceitando ali juntamente com o Júnior Baiano e o Renato fica na frente da bola. Aí a torcida do Botafogo já começa a se mandar porque 3 a 0 é difícil de reverter. Toda a preocupação do arqueiro Ricardo Cruz nesta cobrança de pauta. Júnior Baiano, Júnior, olho no lance. E... Bandeirantes, o canal olímpico. Agora, meu caro Júnior Soares, a coisa fica um pouco mais complicada do que complicada estava. Hoje não era o dia do Botafogo, né? Com 10 jogadores envolvente como tal Flamengo, a expectativa do Botafogo é não tomar o quarto ainda. Está de acordo, Jesse? Como é que o nosso Gil vai consertar ali atrás agora? Pois é, o problema é esse. Ele pode fazer o seguinte, e já fez. O Valber, ali no lugar do Márcio Santos. O Valber é zagueiro. Agora, quem é que cobre aquele setor? Cobre o Carlos Alberto Dias? Volta. Olha aí, olha, vai ser bororó aí, hein? Vai ser bororó. O Paulo Nunes vai tomar e o Valdeir vai tomar, quer ver? É só amarelo para os dois, porque o Valdeir foi reclamado uma falta, o Paulo Nunes com o dedo em risco. O Paulo Nunes deu um tapa no dedo dele. Não, se foi falta, foi. Bom, como diria Jô Soares, sem querer te interromper, e já interrompendo, hoje é. Perfeito. Aí eu disse o seguinte, o Valber vem aqui na quarta-ataca. Agora, naquele setor, quem sai? O Pingo? Sai o Carlos Alberto Dias? Sai o Carlos Alberto Santos? Se vai abrir o meio do campo, quer dizer, vai facilitar essa história toda para o Flamengo aí. Então, Júlio César no buraco, apareceu na frente com a ponta da volta. Valber é mais um escanteio para a representação da Gávea cobrar. 3 a 0 para o Flamengo. Já vamos para 23 minutos e 20. Evidentemente, o ritmo do jogo caiu nesse segundo tempo. O Flamengo se acomodou e o Botafogo não teve força suficiente para, pelo menos, tentar em Guará. E outro detalhe, quanto mais o Flamengo fique no campo de ataque, está impedindo, é lógico. O Botafogo, que se mandar para o ataque, está garantindo os 3 a 0. Não precisa nem fazer o gol. É só empurrar lá o Botafogo aqui. Não deixar o Botafogo chegar lá. Olha o escanteio que favorece a equipe do Flamengo. Olha onde é que está colocado o Gotardo, o número 4. Aquele negão vai cair. Vai daí, ô negão. Vai cair daí, negão. Olha ela. Tiro de meta. Bandeirantes, o canal olímpico. Conha mais sabor na decisão. São João da Barra, o conhaque do milagre. O site é ruim, Silvio. Foi escanteio. É, todo mundo viu as imagens. Todas aqui mostraram que foi escanteio outra vez. Vantagem. Renato, na frente dele, Gotardo. Júnior. Abriu o Júnior Sander pela direita, acompanhou o Gaúcho pelo meio, no meio da zaga. Foi nada. Foi nada, 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 nada. Vai chorar na cama, que é lugar quente, seu Gaúcho. Renato. Vixe Maria. O que que aconteceu, o Sema? O que que ele marcou aí, que o Fabinho fez aí, ô? Ele ia dar vantagem pro Renato. O Renato quase caiu, ele parou e deu a falta. E Vinho. Corte feito por Pia lateral para a representação da Estrela Solitária. 3 a 0. Aí ganhando o Flamengo aqui no Maracanã. A primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de 1992. Roladinha de bola do Pingo. Encontra por ali o capitão Carlos Alberto Santos. Lá de evolução para o número 11 do Botafogo. Meteu no buraco, o Valdair pode virar. Ah, mas que engraçada a coisa, né, Nico Ingram? É, isso aí, foi bola atrasada pro Gilmar. Zinho. O Júnior tá desmarcado completamente na meia esquerda e do lado direito. O Idemar fecha, Gaúcho acompanha. Agora vem aqui pra dentro, ó. Renê. Foi nada. Pode levantar, seu Júlio. Pode levantar, seu Júlio. 25 minutos, 54. 3 a 0 pra equipe do Flamengo. E Vinho toca. O Piá deu sorte até nessa bola hoje, hein. Tocou, Gaúcho. Virouzinho. Jogada predileta do Flamengo, essas descidas em overlap desde o tempo do técnico Cláudio Cotinho. Exatamente, é o overlapping, dizia o Cotinho. Agora, um detalhe, o Flamengo não está sabendo jogar por aquele setor. Aquele setor está totalmente aberto. E quem está chegando naquele setor, erradamente, é o Valber, que já está de quarto zagueiro. Alguém tem que cobrir aquele setor. O Flamengo entra por ali com três jogadores e não está definindo a jogada. Errado o Flamengo naquele setor. Poderia aproveitar muito mais. Olha, o escanteio vai ser cobrado pelo Júlio. Bom, Júlio, está matando todas as formigas do time desse jeito. Dá uma carcanhada dessa. Ó. Hum, Renê. Júlio, a posição é boa, normalíssima. A linha do zagueiro. Está reclamando o quê? De novo, hein. Não tem ninguém do Flamengo para pregar essa raspa da mandioca. Aqui fica de novo agora a sobra do lado de cá com o Zinho. Na descida do Pia. Olha, está pintando o olho no lance. Outra vez desvia a zaga do Botafogo. Mais um escanteio para o Flamengo, Otávio. O Valber estava saindo de um lado para o outro para tentar marcar o Gaúcho. Se a bola vai na cabeça dele, é gol. Essa jogada do Flamengo é inteligente. O Zinho vem correndo e troca de posição com o Pia, que sai antes do lançamento para não ficar impedido. Vai bater o Júnior. Só que errou de novo o Zé Roberto Reto. Quem cabeceou a bola foi Gaúcho e não bateu em ninguém. Daí toda a reclamação e com muita razão feita pelo Renato Gaúcho. Não houve absolutamente nada. Olha ela. Tentou brigar por elazinho aqui. Ficou com o Valdaí. Outro taco que esbirrou aqui foi do Pia agora. Ficou com a bola do Zinho para a corrida no meio da Valdeira. Em cima do Indemar pode mandar o Charuto. Daí olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta, Elico Imbra. O Carlos Alberto Dias não acredita. Bom, nunca, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca aconteceu a jogada mais forte do Botafogo, que é essa aí, com o Valdeiro na velocidade, que é difícil de pegar porque ele tem habilidade, ele sabe driblar. A bola foi tocada para ele, ele limpou tudo. Depois que ele limpou tudo, ele não tinha muito ângulo para chutar. Vinha vindo o Carlos Alberto Dias. Toma, meu filho. É só encostar o pé e fazer. Ele não fez. Ele não fez. Eu não sei onde pegou a bola. Acho que pegou na canela dele. Pegou no Joanete, né, Gino? Um pouco para cima do tornozelo, né? Agora, está perdoado o Carlos Alberto Dias. Foi um acidente de trabalho que aconteceu com ele, porque ele é um jogador que tem retrospecto suficiente para não perder esse tipo de gol. Agora, o que eu acho é o seguinte. Se o Botafogo com 10, o Júnior sabendo se colocar, já estava sempre livre para pegar a bola, você imagine agora o Botafogo com 10, como é que o Júnior se posiciona para armar o time do Flamengo, hein? Ele vai estar sempre sozinho no jogo, hein? Silvio, se você me permite. E por outro lado, a defesa do Flamengo totalmente tonta. Não tem que sair mais Gotardo e Júnior Baiano. Tem que dar uma plantadinha ali. Não adianta deixar um marcando e um sobrando com o Valdeir, porque ele passa pelos dois. Passou na arrancada por um e driblou o outro, vai na cara do gol. Tem que ter mais um próximo, olhando, pelo menos observando a jogada. Não pode deixar liberado nem o Valdeir e muito menos o Vivim que está plantado aqui na direita e não sai daqui. E atenção quem apostou na renda do jogo. Vamos antecipar o placar do Maracanã. Um bilhão. Olha o Botafogo descendo por ali, Valdeir, olho no lance. Minha mãe do céu, Henrique Coimbra. O gol está no pé do Valdeir. Gol nesta renda de 1 bilhão 590 milhões 640 mil cruzeiros para um público pagante de 102 mil 547. Não precisa perguntar que eu repito, Silvio. 1 bilhão 590 milhões 640 mil para um público de 102 mil 547 pessoas que pagaram ingresso. Quando vai mudar a representação do Flamengo, parece que está contundido ali, Paulo Nunes. Paulo Nunes está fora do campo. É, o Marcelinho, camisa 16, já está aqui à beira do gramado para entrar. Vamos ver qual é a outra alteração que pretende fazer o técnico Carlinhos. O Flamengo ganha por 3 a 0 o Botafogo aos 30 minutos e 50. Segundo tempo no Maracanã. Assim como Nelly, o problema de Paulo Nunes, torção no joelho esquerdo. Olha a festa que vai ver. Olha o Felipe. Opa! Opa! Eu quero ouvir Eli com o Ibra. Eu tive impressão de penalidade. Dá uma olhada aí no replay. Eu também acho. Está passando o médico do Flamengo aqui. Doutor. Mas entorce no joelho. É, está confirmada a informação que o Eli deu. Então entorce no joelho e Marcelinho está no campo com a camisa 16. O Gilmar de novo ficou em relação àquela reclamação de pênalti. A câmera de trás tirou qualquer dúvida. Não tirou não, Chino? Tirou. O jogador só encostou nele, ele se atirou. Não houve a intenção, a famosa intenção de fazer o pênalti. Marcelinho, número 16, no lugar de Paulo Nunes, do time do Flamengo. E vem de novo e parte para cima do Botafogo. Aí está Marcelinho. Contou a cháu, Gaúcho. Acompanhou por ali Júlio César de graça para Ricardo Cruz. 32 minutos redondos, vem Vivinho. Partido para cima do Flamengo. Agora abriu pelo lado direito o Carlos Alberto Dias. Encostou por ali o Demilson. Do outro lado, sem ele olhar, vai ver descendo o Valber. Aí, agora ninguém marcou. Foi nada. Renato estava no meio da confusão ali, Júnior Baiano. De Canela, Bandeirantes, o Canal Olímpico. Na rede Chevrolet, você ainda pode achar o seu carro novo a preço antigo. Só até domingo, 19 de julho. 3 a 0 para a equipe do Flamengo. Só tem uma explicação. O Júnior Baiano queria chutar a bola em cima do Bandeirinha. Porque não é possível o jogador fazer isso. A bola dominada. É, pelo menos, ganhando de 3 a 0 com meia hora do segundo tempo, não havia motivo nenhum para ele fazer isso. Boa intenção é acertar, geralmente, o auxiliar aqui. E agora, hein? Lateral para o Botafogo. Já vai o Carlos Alberto Santos. Olha, ele não... Parece que ele não tem muita intimidade com a criança, não, né, Edson? Não, ele não tem muita intimidade. Agora, nesse ponto aí, eu dou razão a ele. Ao invés de dominar, ele tem que dar de bico para qualquer lado. Não aquela aqui na lateral, né? Mas essa aí, sim. A procura sempre de Valdeir. Gaúcho. Na marcação dele, René. Está querendo chamar a pauta para cima dele. Zinho. O Júnior acompanhou. Jogada errada do Zinho. Agora, quando tinha o Júnior descendo pelo lado de cá. Charles está fazendo a pauta hoje. Olha, olha, olha o que vai acontecer com o Gaúcho. Júnior vai procurar do lado de cá a Marcelinho. Tem que fazer o que sabe, Marcelinho. O que não sabe, deixa para os outros, malandro. Olha onde é que já está o Júnior de novo. Agora mesmo ele estava lá na cozinha dos homens. Júnior, bota a ordem na casa do Flamengo e joga do lado de cá com o Piá. O Nego foi para pegar ele, hein? Marcelinho. O Demar. Toque curto de Júlio César. Esse Demar também não é mole, hein? Não é mole, realmente. Preparou de lá o espeto. Já se fecha o Botafogo. Júlio César. Desceu pela direita a Fabinho e encostou do lado de cá. Cruzinho. 3 a 0. Vai ganhando o Flamengo. Júnior. Ele reclamava do toque. Ele era... Que o Valdeiro teria colocado a mão na bola cometendo um toque involuntário ali, né? Vem o Flamengo de novo. Era a intenção para o Gaúcho, antecipação do René. Botafogo joga com 10. Nós tivemos o Márcio Santos expulso. Os gols do Flamengo conquistados na primeira etapa, Júnior, Nélio e Gaúcho. Bandeirantes, o canal olímpico. 36 redondos, segundo tempo, Maracanã, 3 a 0, Gilmar. E aí a renda que o Eli já havia antecipado. 1 bilhão, 590 milhões. Ele só errou, afinal, 641 mil cruzeiros. Público de 117 mil, 615. Esse é presente, hein? Pagante é 102 mil. 117 mil, 615. Depois o nego arrumava, boa grana, hein, Chira? Chira, Gilmar. 15 mil pessoas entraram de graça hoje no jogo, hein? Exatamente isso, Júnior. 15 mil. Ah, o quarto gol, hein? Está isolado pelo meio, o Gaúcho vem fazer a cobertura aqui, é o Demilson. Vai fazer a cirandinha ali. Ele dá para trás, o Zinho estava com a boca aberta. O amigo não está fazendo porque não quer, hein? Não adessa o Bota, vem aqui, diminui a diferença. Não pode dar essa sopa para o azar. E é a única chance que o Botafogo, o Botafogo tem que fazer pelo menos um gol para tentar ganhar de 2 a 0 o jogo seguinte. Se não fizer um gol, está mortinho. Está dentro do caixão, é só tapar. É o próximo jogo que já não vai contar com a presença do Márcio Santos. Dono. Ó, a posição era normal, ele estava no campo de defesa. Júlio, César. Gaúcho, Marcelinho, é o Flamengo tentando o quarto. Gerson, Gerson. Ó, não é por nada não, mas eu sou o treinador. Ó, Carlinho já está dando a maior bronca nele. Eu entro em campo e vou, ó, aqui ó, ô meu. Ô, ô, Rameu, qual é? O que é que tu está querendo? Já a segunda vez que você entra aí, tem que tocar a bola para trás, ô? O jogador joga com a cabeça baixa. É, ele está de brincadeira. De goleiro para a bola. É lugar sério, é negócio sério. Peraí, ó. Está pensando que está jogando no torneio dos despachantes lá em São Paulo? Não, é verdade? É, ó, o que é isso? Quer ver? O que é a convivência? O Gerson, ganhou do Gerson. Já está com o sotaque paulista. Ô, Rameu, você é? Tá acabando aí, baixa a cabeça? Está pensando o quê? Ô, Rameu. Nós aqui estamos diferentes. Olha os homens aí. Olha o Zinhozinho. René com ele. Opa! Na barriga. Foi nada, amigo. Ô, Rameu, como diria o Gerson. Foi na barriga, meu. Foi na barriga dele, meu. Bate ali, ó. Olha aí. Nada. E a diferença do jogador que joga com a cabeça erguida, né? Piana. Ó, o Gaúcho se meteu ali no meio. Eu vou contar uma coisa. Que passeio, hein, Seu Juarez? Que passeio, hein? Aqueles dias que dizem o mapa astral que a pessoa não deve sair de casa, viu? Hoje, o sonho de jogador do Botafogo não devia ter saído da concentração. Eu imagino a cara do Carlos Imperial depois desse, hein? E o Aguinaldo Timóteo, então, hein? Foi eu ter um amigo em Brasília, jornalista Jorge Martins. Esse já entrou pra dentro do banheiro e se trancou. Vamos para 39 minutos e 40 segundos. A Loteria Instantânea Federal informa o tempo de jogo. É tempo de jogar na nova Instantânea Federal Riqueza Ecológica e ganhar até 80 milhões de cruzeiros. Instantânea Federal. Você nunca rasgou nada igual. 3 a 0, Flamengo na frente. Domingo tem mais, Botafogo e Flamengo. É bom explicar de novo. O Flamengo vai precisar de um resultado igual. O Botafogo vai precisar de um resultado igual ao de hoje pra conquistar o título. É isso mesmo, né? Em número de gols. Ou 3 a 0, ou 4 a 1, ou 5 a 2. Por isso que o Flamengo não poderia estar perdendo os gols que perdeu. Se mete 4 a 0, no próximo domingo mesmo que tomasse 3 gols ainda era campeão. Começa a fazer a festa, a torcida do Flamengo aqui no Maracanã às 18 horas e 52 minutos. 117.615 pessoas, das quais 102.547 pagaram o ingresso. É, tá muito, sabe? Dime do Flamengo. Eu vou contar uma coisa. Desleixou, né? Desleixou de vez agora. Marcelinho. Que tal uma mangada ali no meio? Olha aí. Júnior, quer ver? Vai enfiar. Levantou a cabeça, viu o cara descer do lado e lá, meteu pra lá. Olha lá. E o Botafogo no afan de diminuir, vem pra cima. Marcelinho pediu. Júnior tá desmarcado. Olha como prende a bola o time do Flamengo. Zinho. Desceu o Piá. Ixi, tá. Também aí eu me... Aí não, aí não. Botardo. 41 minutos e 32. E o Carlinhos... O Carlinhos... Ele tá querendo o quê, Otávio? Ele tá pedindo um pouco mais de seriedade ao seu ponta. Pedindo pra que o Flamengo toque mais, trabalhe mais a bola aqui na frente. Ele não tem pressa de decidir nada, tá 3 a 0. Vai ser cobrada a falta aqui pelo Pingo. Só imagina a festa que vai acontecer no Rio hoje com essa vitória do Flamengo, viu? Olha aí. Marcação do Piá. Todo o time do Flamengo no campo de defesa. René. Tentou rachar por ali Gaúcho e encontraram o Zinho. Olha o Júlio. Vamos ver agora se ele consegue aproveitar o passe do Gaúcho. Marcelinho acompanhou, se enfiou, vai botar o charuto da... Ah, brincou, negão. Brincou, Marcelinho. Bandeirantes, o Canal Olímpico. 42 minutos e 50 segundos. Segundo tempo, 3 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Bom, eu acho que pode começar a chorar no âmbito da viúva, não é, Júlio? Ah, pelo andar na carruagem, né? Pelo menos pelo que o Botafogo jogou hoje aqui. Você pode dizer, bom, China, mas acontece o seguinte. Se o Flamengo meter 3 a 0 no Botafogo, o Botafogo pode meter 3 a 0 no Flamengo? Pode. Pela lógica, pela lei natural das coisas, pode. Acontece que o Flamengo, na decisão, ele se sobrepõe à lei natural das coisas, até a própria lei do futebol. Essa massa que está aí, parece que por um processo de empatia, faz com que o time se supere. Quem é que seria capaz, dizendo no jogo, se o Flamengo ia meter 3 a 0 no Botafogo? Eu acho que nem o Gerson teria esta coragem. Vamos ver o Júnior, olho no lance, é Ricardo Cruz. Não teria, não, claro que não. Eu conheço bem, mesmo conheço bem o Botafogo. Agora, nem de um lado, nem do outro. Esse jogo, a maioria dizia, olha, empate. Mesmo com a campanha do Botafogo, muito boa a campanha do Botafogo. E não tão boa quanto a do Flamengo, quanto a do Botafogo. Olha aí. É o Valdeir, está preparando o Dali, o Espeto. Júnior. Sempre ele, o Canhota. Exatamente. Então, ninguém arriscaria nada. Agora, o Flamengo ganhou porque, como o Joarim disse muito bem, ele veio na força da sua galera, ele veio na força dos seus jogadores, ele correu atrás, ele disputou mais, ele ganhou todas as bolas divididas, o Botafogo não ganhou, teve desarrumado durante quase todo o tempo, totalmente desarrumado, tanto na sua defesa no meio do campo e no seu ataque. E agora, olha aí, a galera ainda grita a oléia, molha o que é mais. Vamos para 44 minutos e 45 segundos do segundo tempo. Flamengo 3, Botafogo 0 aqui no Rio. Relógio marcando 18 horas e 56 minutos e a temperatura é de 21 graus. O árbitro do encontro vai terminar a partida do Maracanã. Não há apenas um acréscimo, talvez, de um minuto, em razão da expulsão do Márcio Santos, mas nada mais do que isso, talvez até a contusão do Nélio, pudessem provocar um acréscimo a esta segunda etapa. Afora isso, quem não fez em 90, não vai fazer em 91. Deu de graça para a saída do Gotardo. É por regulamentar, ultrapassado em 25 segundos, o Javaio Júnior tentando o quarto gol da equipe do Flamengo. Metida de bola no meio para a Gaúcha, a saída bonita do Ricardo Cruz, Otávio. É, e agora todo mundo já vai à beira do gramado, esperando o finalzinho do jogo. Não tem muito que acrescer o Height, não, hein? É, está acrescentando já agora 45 segundos. 3 a 0, parece que é o resultado definitivo. Gotardo, passou o rodo ali. E mais uma vez a vítima foi o Valdeir. Olha esse mulher de malandro, Valdeir, o que ele apanha é brincadeira. Daí a exibição desse cartão amarelo para o Wilson Gotardo, que fica sendo o terceiro do time do Flamengo hoje. O primeiro para o Baiano, o segundo para o Paulo Nunes, e esse finalmente o terceiro cartão para a equipe do Flamengo. Lá vem o bota. Marte, Valdeir, não desiste nunca o time da estrela com o Vivinho, marcado pelo Pia. Valdeir, dá atrás com a chegada dali do Odemilson. Já que ninguém segura, ele vai, meteu no segundo pau, quando não havia mais perigo para o Marco de Gilmar. Eu acho que o retrato maior do jogo é esse. O Flamengo fez 3 a 0, e se fizesse o quarto gol, estava de bom tamanho. Vitória do Flamengo, 3 a 0 em cima do Botafogo. O Júnior aos 15 do primeiro tempo. Nélio aos 34, e Gaúcho aos 37. Domingo, o segundo jogo da decisão aqui no Maracanã. 18 horas e 58 minutos. Você fica agora com Bragantino e Botafogo, na ração de Júnior.